Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Hoje eu tô aqui, querida. Me sinto Inaizadora Regina. Vou experimentar só as coisas importadas, fubá. Coisa que a minha língua nunca provou. Coisa que as minhas lombrinhas nunca imaginou. E ui, que delícia! São coisas que tá escrito tudo em língua estrangeira. E não é cobrança do interior. Do interior não, do exterior, né? Que do interior tem aqui na minha cidade. O povo faz romaria na porta aqui de casa pra me cobrar. Mas hoje eu tô... Nossa, eu não sei por onde começar, fubá. Só tem as coisas aqui. Parece que tem um meio em português enfiado pro meio. Mas é uma coisa finíssima também. Tava chegando perto do prazo de validade. Tive que enfiar no vídeo. Porque senão ia perder, fubá. Precisarei experimentar como quem não quer nada. Gente, que oi! Eu falo que eu tenho que agradecer vocês. Trabalhar de experimentar as coisas. Como que pode? Mas é assim, né? Um dia a gente é os olhos. Outro dia a gente é as remelas. Eu já fui a remela. Eu tô sendo o zóio agora. Mas antes que eu começar a experimentar então, fubá. Se inscreva no canal. Tô muito feliz de vocês estarem aqui junto comigo. Me assistindo, se inscrevendo. Vocês são o melhor inscrito de YouTube que existe. Mas eu tô sentindo que tem umas braquiara aí pro meio que não escreveu ainda. Então escreva, fubá. Não seja o coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Que a vontade é grande e o bucho tá vazio. Bom, primeiro, ó. Tem esse daqui. É uma bolacha japonesa. Não, a bolacha japonesa eu vou deixar por último. Parece couro de porco, fubá. Vamos deixar por último aqui. Vamos começar por esse daqui. É um... Tá escrito aqui. Café Paris. E não é parecido do norte, gente. É... Biscoito amanteigado. Tá escrito aqui. Hum... Mini butter cookies. Pra quem fez o curso da CCAE, né, querida? Gente. Olha, essa bolacha só o potinho já é um presente, né? Vamos abrir aqui pra ver. Que tarde eu vou abrir aqui achando que é bolacha. Mandaram um par de meia pra mim. Eu vim seco e vim orto moiado pra trás, né? Vamos abrir aqui. Já aconteceu, querida. Bolacha, bolacha. Ai, não abre. Gente, para de olhar um pouquinho. Vira a cara pra lá. Eu tô achando que é... O zóio de vocês não deixa abrir. Ah, falei? Funcionou. Nossa, que cheiro gostoso. É bolacha mesmo. Cheiro pra vocês verem. Ai. Salata aqui depois a gente já guarda. Pra pôr um arroz. Pôr um feijão. Pôr um açúcar. Uma farinha que seja, né? Pra enfeitar a cozinha. Que pobre se vira, né, fubá? Vou puxar aqui. Daí dentro. Olha pra você ver o carinho da pessoa do outro país. Colocou ainda dentro do pacotinho. Se fosse o brasileiro, ia colocar todas as bolachas dentro da lá. Fechar lá. Tá vendo? De mais caro. A hora que você fosse abrir, ainda era a bolacha murcha. Ainda com o bilhetinho dentro escrito. Quer, quer. Não quer, não coma. Ó, vamos abrir aqui então. Abre com a tesoura, porque se não despinheca tudo o pacote. Depois é ruim de fechar. Nossa, mas... Que biscoito gostoso o cheiro. Meu Deus do céu. Olha lá, ele desse tipo, fubá. Vamos experimentar pra nós saber o sabor saboroso. Meu Deus. Que biscoito gostoso, hein. A gente fica roliço com gosto. Um biscoito desse. Louco de bom. Adorei o sabor, fubá. Tá pensando? Dá pra enfiar até papel higiênico aqui dentro. Mentira. Vamos ver outro. Esse daqui, fubá, é um crepe gofret. Pra quem mora em outro país, me diga o que quer dizer. Eu não sei. Não faço ideia do que que seja. Aqui tá escrito em... Em árabe. Em outras letras diferentes. Ai, pelo que eu tô vendo, tem até letra egípcia aqui. Então, filo que é. É uma coisa de chocolate. Vamos abrir aqui a caixinha. Pra nós provar também, pra saber o sabor. Olha que finíssimo, fubá. É um pacote dentro do outro. Vamos abrir esse aqui pra nós ver também. Ver o que que significa. Ai, é um monte de coisinha de chocolate, ó. Um monte de enroladinho. Deixa eu pegar. O cheiro, olha, de chocolate diferente. Mas veio oco. Olha lá. Dá pra você ver o buraco? Dá pra ver os meus olhos pro buraco aqui, ó. Ah, já começou. Olha lá, fubá do céu. Enfiaram a língua aqui. Tá oco o negócio. Mas tá juntando o agro e a boca. Deixa eu experimentar pra nós saber o sabor. Se for oco e for bão, até passa. Vamos ver. Ai, até passa. Quem vê, que ele fez que come direto essas coisas. Hum, como estamos, né? Vamos experimentar. Hum. Mas que coisa gostoso. Gente, é um monte de casquinha rolada assim. Daí a pessoa quer uma só, mas são várias casquinhas roladas. E no meio dessas casquinhas tem chocolate. E na hora que você morde, você sente o chocolate. Nossa. Pera, vou morder um pedaço. Hum. Meu Deus, eu queria comer inteiro. Mas eu preciso experimentar mais coisa. Gente, que delícia. Eu acho que ele é oco pra cada textura. É gostoso até mesmo de morder. Hum. Não vou comer depois. Perder não vai, não. Não tem como explicar pra vocês. Não tem, fubá. Não tem. Nós que fomos nascidos e se criados no gibi, no suspiro. Doce de apobra. Não consegue explicar. Não consegue descrever. Bebeu água pra poder tá limpando a tripa, né? Vamos ver esse agora aqui, fubá. Esse. Esse aqui é brasileiro. Vou ser bem sincero pra você, não é? Mas tá escrito aqui, ó. Biscoitos finos. Eu falei assim, ah, eu vou enviar aqui pro meio. Não me tira, porque tava vencendo, né? Mas ele ia pra outro vídeo. Mas se for gostoso, fubá, tá valendo. A gente tem que parar de achar que é só as coisas de outro país que é gostosa. Tem coisa do Brasil que é boa também. Vamos ver lá. Ó, o biscoitinho, fubá. Tá escrito aqui, ó, que é sabor café com creme. Nunca comi aqueles cafés com creme que vem desenhadinho, sabe? Aqueles de filme. Nunca, jamais tive esse prazer. Café com creme aqui em casa, só se deixar no copo três dias, sem lavar. Daí vai juntando o creme por cima, creme dos pais. Então vai que vocês não estejam almoçando agora, né? Vamos experimentar, fubá. Hum! É um cheiro fortíssimo de café. E o sabor é uma maravilha também, fubá. Nossa, eu não sei qual que é melhor, se é o cheiro ou é o sabor. O cheiro de café que acabou de passar no quadro. Hum! Nossa, que delícia! Gente, esse daqui. Nem com golinho de café, essa aqui acho que com chá com leite, porque parece que tá mastigando um café louco de gostoso. Nossa, isso aqui não dá nem pra tá oferecendo pra uma visita, pra igual vocês comerem até o pacote. E limber a mesa, o pozinho da mesa ainda, que tem visita que é capaz, querida. Tem porque, ó, tem. Vocês conhecem bem que tem. Eu, por exemplo, se eu for visitar a casa de alguém, eu só dou... Não, mentira. Vamos ver outro aqui. Esse fubá, ele parece... Ai, que pingarreira. Ele parece com... Com negresco lá, né? Cocoa Biscuites. Deve ser biscoito de... Bom, deixa pra lá. É... Tá escrito EIO. Tá também escrito tudo enquanto é outra língua. Mas tomara que seja gostoso, fubá. Tá escrito até em árabe. Pra mim, todas essas letras com rabinho, é tudo árabe. Eu não sei se é árabe, mas pra mim é tudo árabe. Letra quadrada é japonesa, letra redonda é a nossa. E a com rabinha é dos árabes. Vamos abrir aqui pra ver. Eu já namorei com árabe uma vez. Já contei isso pra vocês? Acho que eu não contei, né? Qualquer hora eu conto a história do árabe pra vocês. Ai, meu Deus. Olha, que finíssimo. Nossa, vocês colocam assim no negocinho, que é pra columizar bolacha. Mas o recheio vem um monte, fubá. Não é aquelas bolachas magra brasileiras, não. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vem cada uma na sua caminha, lá, ó. Puxa aqui, ó. Você só escoe a criança. Mas olha isso daqui, fubá. Isso que eu quero mostrar pra vocês. Olha o tanto de recheio que vem. Eu fico inconformado. A gente vai comprar bolacha no mercado, na hora que vai ver, é um pingo de recheio pro meio. O cheiro é uma maravilha também, meu Deus do céu. Vamos abrir. Eu gosto de comer bolacha assim, ó. Abrindo pro meio. Olha o tanto de recheio, fubá. Rechearam sem dó. Geralmente eu como primeiro essa. A sem o recheio. Então eu vou depor como essa. Vamos ver o sabor dessa. Que delícia. Não é enjoativa. Não é sabor chocolate. É um sabor... Não sei. Parece chocolate, mas não... É chocolate estrangeiro, né, querida? Não é? A língua nossa não tá acostumada com esse patamar. Vamos ver esse daqui com bastante recheio, então, pra nós saber. Parece que eu tô mastigando marshmallow. Mas marshmallow durinho. Gente, é um sabor louco de gostoso. Eu nunca comei uma bolacha com esse sabor. Ai, não tem como descrever, fubá. Eu não tenho cultura pra falar o sabor dessa bolacha. Forçando aquelas marinhas xeretas, eu contava zero em mim. Mas essas aqui... As minhas não brincam, eu tô lá assim. O que que tá acontecendo? Gente, como estamos hoje? Quero sair desse vídeo um nojo, querida. Vamos ver a outra aqui. Essa é diferente. Essa aqui tá escrita com caramelo creme. É uma bolacha assim, ó. Não sei descrever também. O nome dela é Hai Hai. Ai, que delícia. Você chega no mercado, viu? Tem Hai Hai. Então, Hai Hai trazendo pra cá que eu vou comprar. Marque aí. Marque na caderneta. Tava contando pra doutora, minha advogada, que aqui na minha cidade... Tem alguns de vocês que não acreditam, mas na minha cidade tem caderneta. Na minha cidade, os mercados é pequenos. Você vai lá, você compra as coisas e daí você fala pro dono do mercado. Marque aí pra mim e eles marca. E depois, quando você tiver dinheiro, você volta pagar. Se você voltar, né? Porque é cheio de veiaco aqui também. Então, na minha cidade tem caderneta, tem essas coisas ainda. Vamos abrir aqui, fubá. Olha esse finíssimo, também vem do pacote. Ah, e essa vem na caminha também, ó. Você puxa. Tem várias. Nossa, que cheiro gostoso. Um cheiro diferente, mas é gostoso. Vou pegar uma bolachinha aqui. Olha lá, fubá. Ela parece um pãozinho de mel. Se não for, né? A vez tá escrito pão de mel em francês e italiano. Aqui, nós não sabe. Pão de miel tá escrito... Nós não conseguem traduzir. Nós precisamos de um intérprete pra esse vídeo. Quando o canal crescer mais, tiver dois milhões e tiver bastante dinheiro, fubá. Eu já tiver minha casa, meu carro e minha viagem viajada. Vou contratar um intérprete pra nós poder fazer o vídeo dessas coisas importadas. Vou morder. Hum... Que delícia! É bem crocante, fubá. Eu pensei que era mole. A gente tá acostumado com biscoito muxo, né? O que vai morder essas coisas impressiona. Daí dentro, ó. É assim a bolachinha. Tem o recheio. Lembra mel. E aí, não sei. Inescritivo. Vou comer um pedaço. Hum... Essa aqui é gostosa, viu? Ai, que maravilha. Ai, vou comer inteira. Hum... Que delícia, deliciosa, fubá. Essa é rai, rai. Rai, rai é deixar vocês com lombriga mesmo, porque, ói. É nordestino que fala rai, não é? Em vez de ele falar assim, você vai no bar hoje? Ele fala, você é rai no bar hoje, não é? Os nordestinos falam rai. Se tiver algum nordestino assistindo, me fale. Não é vocês que falam rai. Agora, depois da Arábia, passemos pela França, descemos no nordeste. Vamos pro Japão. Essa aqui, fubá, é uma bolacha, o nome dela é Sembei Shoga. São bolachas açucaradas com gengibre. Hum, será que é gostoso? Eu gosto de gengibre. Vocês gostam? Ó, aqui, ó. Uma mensagem pra gente rica, tá escrito aqui. Pros alérgicos. Contém ovo e trigo. Que pobre, o pobre ter alergia ao ovo é um apocalipse, né? Então, deve ser pra rir com isso aqui. Vou ver o cheiro. Não, não tem cheiro de nada. E ela parece, fubá, ó, uma orelha de porco. Sabe, quando você frita a orelha de porco, a mãe adora comer orelha de porco. A mãe come orelha, rabo, focinho, zóio, dente, ai. Toda parte que parece que não é de comer, a mãe adora comer. Mas vamos experimentar o sabor aqui. Hum! A hora que você morde, ela é bem dura. Chega a deslocar a chapa do lugar. É duro. Só que depois que mordeu, fica crocante. E na boca você vai sentindo o sabor do gengibre e ela é docinha. E daí ela fica macia. Ai, que gostoso! É um monte de sensação de uma vez só. Me senti uma gueixa, querida. Com a chapa deslocada. Mas finíssima. Comi mais pelada, vem. Que diferente! Mas é um diferente gostoso, fubá. Depois que você comeu, fica aquele ardidinho do gengibre. Isso aqui deve curar até a dor de ouvido. Mas que gostoso! Só achei meio dura. Se você tiver meio assim, economizando corega, pergosa a chapa de cima passar pra baixo. Põe na hora que você morde. Mas é gostoso. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Comi as coisas de tudo quanto é país. Adorei. Nossa, que delícia comer as coisas importadas, né? Que a gente nunca mais vai ver na vida. Mas pelo menos um dia, na hora que eu morrer, eu vou pro céu. Jesus olhar pra mim e falar o que você fez. Comi as coisas importadas, seu Jesus. Me deixe passar, por favor. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo, fubá. Deu olhada, eu como quem não quer nada. Lembra, se você puder, fubá, pegar o celular de qualquer pessoa, peça emprestado, fala que você não vai gastar todo o crédito. E se inscreva no canal. Ajude. Vamos fazer crescer esse canal de novo. Não sei o que aconteceu. Parou. Parou no seco, fubá. Não sei o que tá acontecendo. Aqui do lado tem dois vídeos que você assiste. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, do céu. Por mais que você esteja com a chapa deslocando. Sorria. Eu quero ver se é infeliz. Tchau. Até o próximo vídeo.